Olá, meus amores! Hoje eu vou te preparar para dormir profundamente, profundamente. Espero muito que você goste. Já se inscreva no canal, curte e comenta muito nesse vídeo. Você está pronto para relaxar profundamente e dormir. Eu vou começar limpando o seu rostinho. Relaxe, relaxe. 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 Agora eu vou pegar o algodão para a gente lavar o seu rosto. Antes de tudo, eu vou colocar num copinho a água para a gente lavar o seu rostinho. Aqui está o algodão. Aqui está o algodão. магазö. Feche os olhos pra mim limpar o seu rosto. Faz feche os olhos pra mim limpar o seu rosto. focuses ivoluz a o o o Então, vamos lá. O que é isso? Rostinho limpo Agora vamos passar uma vitamina C Pra sua pele ficar Bem hidratada Tá bom? Licença A sua pele está ficando linda Linda, linda Prontinho Agora eu vou pegar esse vaporzinho Pra umedecer ainda mais a sua pele Eu vou pegar esse vaporzinho Relaxa Pode ir dormindo Dormindo Hora de passar o creme Dormindo 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 Eu prometo que não vai doer Com licença Com licença Bons sonos E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com licença